Oi, eu sou Soneca, passei aqui para dizer que eu conheço o Antônio Carlos da Ritmo Melodia já faz quase 20 anos já, desde quando a gente trabalhava na Editora Abril e a gente trocava ideias sobre música, admiro muito esse trabalho histórico que ele faz, a Ritmo Melodia se tornou um dos sites mais importantes para preservar a memória da música autoral, da música brasileira legítima hoje em dia e eu desejo mais muitas décadas de sucesso e parabéns pela sua persistência porque nunca recebeu apoio financeiro de ninguém e mantém esse site na raça com muita história, muita cultura e muita beleza. E aí E aí E aí E aí